Aqui na Influx nós contamos com uma metodologia totalmente diferenciada, uma metodologia exclusiva que une as abordagens comunicativa e abordagem lexical. É o que há de mais novo, mais moderno no mercado para o ensino de idiomas. Aqui os nossos alunos aprendem por meio de uso de chunks, que são os blocos de palavras. Isso faz com que você atinja a fluência muito mais rápido e consiga se comunicar com muito mais naturalidade. Nas nossas aulas, os nossos alunos aprendem gramática com situações reais do dia a dia. E também, no nosso contrato, consta o nosso famoso termo de compromisso de aprendizado, em que realmente você tem uma garantia. Quando você inicia o curso e ao final dele, você atinge ali no mínimo 700 pontos na prova do TOEIC. A prova do TOEIC é uma prova de proeficiência reconhecida internacionalmente. Venha para a Influx você também. Influx!